olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo a gente vai mostrar e julio vai mostrar aqui as suculentas que estão na promoção né 10% né julio 10% desconto olá pessoal tudo bom com vocês pronto algumas dessas bancadas aqui todas estão com 10% desconto que elas estão de 20 e fica por 18 né isso fica por 18 e elas estão enormes né julio estão grandonas já precisando mudar de vaso olha essas calanxóis serrilha já precisa mudar porque tá muito grande olha só bolinha essas calanxóis tem deb cali essas gigantes aqui já estão precisando mudar que ela ficou enorme né fredias que não tá agotando vai ficar nesse pote não e a coloração né perfeita né a melhor coisa né isso fantoma esse aqui aqui é o pai que fica um gigante tem a jade que já tem um formato de árvore lá já dizia para quem queria já de né para formar assim ó bonsai zinho já colocar assim né julio né e a gente também vende esses vazio aqui as casinha também a gente tem né para você ajeitar do jeitinho que vocês quiserem Essa aqui vai permanecer por 20 mesmo, né, Júlio? Porque já tá bem grandona, essa aqui tá com mudinha e esse daqui tá muito grande. Muito lindo. Todas essas outras aqui estão de 12, que fica por 10, né, Júlio? Isso. Todas essas aqui ficam de 10. Tem bastante prolífica, Francesco Baldi, essa já de retorcida, tem fantôme, tem gigante. Olha esse fantôme, como tão bonita. Então vocês tiram o print, né, e mandam pra mim pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que a gente deixa aqui na descrição do vídeo. Tem apenas um chocolate. Tá linda. Tem topsy-tub. E você levando, a partir de três, a gente dá um desconto maior, né, Júlio? Isso mesmo, desconto maior. E tem seda menonzai também, ó, bastante. E até uma gavoides, ó. Olha que linda essa gavoides. Olha aqui, muito linda, por esse preço tá maravilhoso. Então vem dar uma passadinha aqui na nossa floricultura aqui em Caruaru. Ou pede, né, que a gente leva também pra Recife. Esse mês que vem a gente tá indo pra Recife. E pedir desculpa, né, a gente tá bem ausente aqui de responder o pessoal aqui do WhatsApp, por conta que a gente tá com a barraquinha de comida, que eu não disse pra vocês. Mas a gente vai depois tá respondendo todos vocês. Peço paciência, né, Júlio? Isso mesmo. E essa outra parte aqui, a gente vai mostrar. Essas aqui que estão de 25. Isso. Que vai ficar também, todas aqui, vai ter os 10% de desconto. E a partir de três, a gente dá até 15% de desconto. Isso mesmo. Né? Tem desconto pra atorar. Isso aí. Aproveita, tá, gente? Ó, que açucilante tão colorida, com mudinha e grandona. A gente não tinha nesse preço não, mas agora tá tendo. Isso aí. Super boom, também tem, ó. Tem super boom, fantôme gigante. Ó, como tá em nome. Olha que cali linda. Com a pruína bem conservada, né? Isso, com bem conservada, já bem grandona. Tem a glauca. Ó, essa fantôme que tá com duas. E essa aqui é uma? É, pera, ela é bem... Ela é bem diferente de se encontrar. É pra quem coleciona mesmo. Muito linda. Tem já essas de 30, que vão ficar de 27, mas a gente ainda consegue deixar elas de 26. E levando mais, a gente consegue deixar o desconto maior. Tem a green spoon, que ela fica gigantesca. E as folhas bem gordonas. Fica muito enorme. Tem as falcárias tigrina, que são aquelas das margaridinhas amarelas que botam aqui em cima. Muito linda. Tem esse cédum aqui, ó. Tá muito cheio, ó. Tem os pacifitos diamantes. Tem fantôme... Fantôme não, desculpa aí, pessoal. Opa! Parabéns, Júlio. Quase. Eu ia matar a Júlia agora. Parabéns, Júlio. Você ia acabar de destruir a plantinha. Que tá até com os bebezinhos aqui, ó. É, isso é de folha, que vai colocando elas no instante e crescem. Tem as gastérias, ó. Linda, ó. Tá dando floração, Júlio, ó. É. E uma dica, quem tem dessa aqui que vai dando floração, vocês esperam até secar a haste. Porque ela dá mudinha nas hastes florais também. É tanto essa que nem aquela branquinha, né? Isso, é. A minha deu, lá. Essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui, ela nasce aqui, ó. Os brotinhos aqui, né, Júlio? É bem interessante, né? Nessas coisinhas sequinhas aqui. É. E essa aqui é a... Tem Dionísio. Dionísio. Que ela tá de 32, com desconto já. Colher de prata com desconto também. Então, de 32. Aí, White Gilva, que tá na cuia. Que linda. Acho que essa é a 18, ó. Bem grandona, ó. Tá até com mudinhas embaixo. Tem a Super Booms. Essa bancada aqui, ela tá de 60, mas tem um desconto de 10%. Isso aí. Ou seja, ela fica de 54. Tá muito linda essa aqui. Essa é de que é a Jade, né? É. Da folhinha retorcida. Que elas são crassidas. Aí, crassida é da mesma família. Ah. Tem a crassula ovata, que é a Jade. Tem a crassula golem, que é a oreja do Shrek. Varia bastante, sabe quando vão entrar? Que fica muito chato de conversar assim. Aí, Lovely Rose. Que a gente tá com, acho que, com 7 aqui. Tão em promoção também. Tão enorme elas. Essas aqui, ó. Estão bem grandonas, ó. Bem formadinhas. Pra quem quer tirar mudinhas, ó. Tem bastante folha também, ó. Tem umas pontas de coloração bem bonitas também, ó. Ela é maravilhosa pra dar por folha, né? Isso. Cresce bastante. Lá em casa eu já fiz o teste com aquela que tu me deu. E Maria também me deu uma. Que cada folha dessa aqui dá duas mudinhas. Olha que maravilha. Aí dá muito bebê. Aí temos a Agila, que são das especiais. Essa é a Robi Joy. Racemossa. Desculpa, Racemossa não. Ah, é que é a Véria rubria. Que linda. A Dusti Rose. E tem Kali também. Essa é a Dusti, né? Isso. E essa aqui, Julio? Lembra? Essa aqui é a Grapto Véria primavera. Ela formou uma colônia bem grandona. Que linda, né? Essa também é linda, né? Também. Olha que Kali, como tá enorme. Essa tá aí. Tá na cuia também. Na cuinha, no caso. Olha como tá bem conservada a pruína. É muito linda quando a gente conserva assim a pruína delas, né? Tem essa daqui, ó. Que é uma Havortia. Que ela tem bastante dentinhos, ó. É muito linda, né? Também tá na promoção. As gigantes também, pra quem gosta. Vai ter uma disponível. Dessa daqui, ó. Que é a Mauna Lua de Carunculas, ó. Dá bastante. Essa aqui é a da nossa. De fazer mudinhas. Olha só a quantidade de carunculas que ela dá. E essa aqui é a que tu cortou, né? Que eu ia dar uma pisa em tu. Mas ela vai se recuperar e vai dar várias mudinhas pra você. Sim, que eu só quero ver, viu? Olha como tá linda. Essas aqui são as da nossa coleção. Da nossa coleção. Pra tirar mudas, né? E... Mostrando aqui essas da nossa coleção. Aí teve gente assim. Eu adoro quando o Júlio aparece no vídeo. Tu viu, se não foi lá? Comentário. Eu também. Olha, essas folhinhas de queijo... Eu agradeço demais o carinho que vocês têm. Essas aqui, ó. São as Lovely Rose. Como eu disse, ó. Elas dão geralmente duas mudinhas. Aqui, ó. Tem três, ó. Olha que lindo. Deixa eu botar aqui. Linda, né? Ó, essa aqui já deu mais, ó. Pra isso. E aqui são as Super Buns, ó. É. Super produtoras. Essa Super Buns eu acho maravilhosa. Ela dá muito... A minha tá muito cheia lá. A minha também. Já tem que fazer muda de novo. Tu tem que ir pra gente fazer bastante muda, vissi. Tem que ir. Pra uma pessoa só num... É muita planta pra uma pessoa só. E aqui tá as nossas bancadas. Tem essa outra bancada aqui também. Que são das gigantes. Que são das gigantes, é. Tem as maunas, ó. Essa não é a mauna de carâncula. É a mauna grandona mesmo. A mauna normal, né? Com as babadinhas. Linda. Tem as orelhinhas. Tem essa calanchoe vivia. Tem a orelha de elefante. Caranculata. As caranculata, olha. Que linda. Tem gigantes. Olha essa gigante. Gigantona. Gigantesca. Olha só. Olha o tamanho dela. Já precisando mudar pra um jardim. Enorme. Fica muito bonito. Tá linda, vissi. Lindona mesmo. E a gente tinha... Ou tá linda? Foi que tava bem colorida, não foi? É, aquela dali. Que tava no canteiro. A gente passou pra cá por causa das chuvas. Essa aqui, Júlio. Essa daqui é a queveradorne. Dá bastante flor. Então, quem gosta de ver de flor de suculenta, essa é a ideal. E bastante mudinhas também. Não sei se essa daqui tá. Creio que sim. Aqui, ó. Pequenininho, mas tem. Ela é bastante produtora. Ah, achei lá linda. Ela ficou com essas bordinhas rosas, né? Isso. Agora, no frio, ela não tá tanto. Mas, quando tá no sol, ela ficou magnífica. E tem uma bacia ali que tu colocou. Essa é a qual? Essa é a pálida, né? Essa é a pálida. Acho que teve algum bicho que comeu aqui, ó. Foi. Tá vendo? E tu botasse uma bacia ali de quê? De as gigantesca. Tanto pra economizar espaço, quanto pra mostrar também. Ficou bonito, vissi. E dá pra fazer um arranjo. É, quem quiser montar, né, Júlio? Assim, fica lindo, né? Isso. Que a gente venda as cujas também, aí dá pra você fazer uma composição, ó. Que aqui tem a... Isso. Orelha de burro, caramco lata, orelha de elefante e as mauna. Quem quiser só colocar pelo menos umas três ou quatro, né? Coloca, né? E a gente monta aqui pra vocês, com um substrato já específico pra elas, com uma drenagem muito boa, né, Júlio? É muito importante a gente falar do substrato que... Assim, um ótimo substrato é o que vai deixar a sua planta sempre saudável, né? Não adianta você pegar uma planta e colocar em qualquer substrato. Tem que ser própria, cactos e suculentas. Aí vocês vão ver a diferença, como essas daqui da gente, ó. Vocês veem como elas estão saudáveis, porque estão no substrato ideal. Né, Júlio? Isso mesmo. Vê que coisa linda. E crescem bastante. E também, fora essa aqui, eu queria... Essa aqui a gente vai dar desconto também, né? Dar desconto também. Bom, dessa aqui vai ficar com 10% também de desconto, tá? Então vem e dá uma passadinha aqui na nossa floricultura. E a gente queria mostrar também umas plantas aqui que a gente também faz o resgate, a gente salva, né, Júlio? Isso mesmo. Que foi de uma cliente, ó. Trouxe esse cacto amendoim. Isso, ó. Olha que substrato horrível. Você corta ele, ó. Tá podre. Podre. Eita. Esse aqui, tu disse que não vai ter como salvar não, porque tá com nematóide. Tá com nematóide. Então... Você pode ver, ó. Ele todo bonitinho assim, mas tá com nematóide. Vou tentar salvar pela semente. Isso aí. Será que tá saudável, mas, ó, estagnado, não cresce mais do que isso. Tem que mudar. E uma malvadeza que eu acho quando eu vejo é essas flores artificiais, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Não gosto, não. Quem coloca isso, não. Olha o buraco que fica. Se entregar aqui, a planta morre e a pessoa vai achar que fez alguma coisa de errado, mas é culpa dessas florzinhas, ó. Então, gente, quem quer fazer aí, a gente faz. A gente coloca plantinhas assim pra aniversário, pra lembrancinha, mas a gente não coloca essas flores artificiais, não. Porque acaba perdendo, né? Isso. E essa aqui, ó. Acho que tava na sombra. Foi uma lembrancinha também, que não saiu daqui, ó. Vocês podem até ver pelo substrato, que não é bom, ó. É uma terra mesmo. E, ó. Não foi passado os cuidados. A plantinha estiolou. Cheia de coxunilha. Que era pra ser desse jeito. Que era pra ser daquele jeito. Era pra ser desse jeito e ficou assim. Na sombra. Por isso que é importante o sol, né? Isso mesmo. Na nossa suculenta. Já essa aqui, ó. É uma resistente. Isso aqui é...